A própria ministra dele já não aguenta mais. Olha o vídeo dela. Você acha que o Brasil está com uma imagem ruim lá fora? Péssima, Ratinho. É. Péssima. Muito por falta de comunicação. Eu lamento dizer, mas o presidente arcirra esse processo. Toda vez que o presidente fala alguma coisa, falam besteira. A gente vê o dólar subindo e hoje tudo é dolarizado. Você compra o fertilizante em dólar. O preço do combustível está em dólar. O trigo que vai para fazer o nosso macarrão e o nosso pãozinho é em dólar. E o arroz que a gente come é em dólar. Cara, que preço caro que a gente está pagando para botar um cara incompetente na cadeira da presidência. O cara já fez tanta cagada que fica difícil, mano. Fica difícil. Reverter tudo isso aí vai demorar anos, anos. É tanta tributação, é tanta taxação, em cima de tanta coisa, que o brasileiro já não está aguentando mais. Estou vendo tanta gente ir embora do país, falando assim, não, cara, isso aqui já era. Estou vendo gente tirando dinheiro daqui. Por isso que o dólar também está valorizando muito. Por quê? Porque a moeda está ficando escassa. O cara que investe dinheiro aqui, olha para um governo desse e ele fala, cara, isso aí não tem como confiar. Pega um cara, dá uma declaração dessa que ele não está afim de agradar o mercado. Realmente, ele não está afim. Ele quer um banco central que esteja alinhado com o governo. Cara, o governo em si só pensa em arrecadar porque o discurso é bonitinho. Ah, eu vou dividir com os pobres. Você já viu algum dinheirinho do governo referente aos impostos que foram arrecadados? Para quem não sabe, foi recorde de arrecadação. E para onde foi o dinheiro? Para quem foi o dinheiro? Você viu alguém ganhando alguma coisa a mais? Você viu um ganho real em cima do salário mínimo? Você viu melhora na saúde? Você viu melhora na educação? Eu não vi. Eu vi enfermeiros em greve, eu vi professores em greve, eu vi vários setores reclamando. Entendeu? E eu estou vendo uma enxurrada de crítica em cima do cara. E gente que ainda defende. Ah, então, se você tem um presidente desse fazendo essas cagadas e você ainda defende esse cara, é porque no mínimo você é muito burro e não entende nada de economia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí